Fala aí pessoal, e esse aqui é mais um vídeo para vocês que curtem grafite. E rapaziada, o vídeo de hoje é aquele rolê de grafite, que é o grafite terapia. Vou renovar um grafite, já tem mais ou menos uns 2, 3 anos que eu pintei ali, então já está bem desgastado com o tempo. E aproveitar e contemplar aí também, ter o melhor dos dois mundos aí, fazer grafite, contato com a natureza. E é isso, eu vou fazer alguns registros aí para vocês, que vocês acompanham aí. E já quero pedir para a galera aí, rapaziada, deixa o like aí, fortalece. E deixa comentário também, os comentários que isso ajuda bastante aí, para o andamento e desenvolvimento do vídeo. Então vão acompanhando aí, e eu estou quase chegando no pico. Meus amigos, acabei de chegar, agora é só atravessar o rio aqui. O pico é aquele lá. Eu trouxe alguns materiais para poder fazer uma limpeza, vou aplicar uma base e vou fazer o grafite. Vou tentar posicionar vocês também em um ângulo que fica legal. E é isso aí, deixa eu atravessar, já vou atravessar por aqui mesmo. Tem como atravessar por lá, mas já vou atravessar por aqui. E é isso daí. Bem, agora eu vou fazer a limpeza do local ali. Vou aplicar uma base, está bem úmida a parede. A pilastra aqui está bem úmida. Não sei se vocês vão estar conseguindo me escutar legal. Mas eu acho interessante mostrar esse processo para vocês. Então vamos lá. Eu vou fazer a limpeza do local ali. Eu vou fazer a limpeza do local. 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 Obrigado.